Hoje eu vou compartilhar com vocês a montagem do kit confeiteiro no tema Vandinha Adams Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e aqui está o molde do fundo da minha caixinha e eu preciso recortar ao redor Pessoal, aqui no meu molde eu coloquei um tracejado nessa região Esse pedacinho aqui, ele é corte, não é picote, tá bom? Depois eu vou arrumar esse molde e vou disponibilizar pra vocês Olha só pessoal, após eu ter cortado aqui o meu molde certinho, eu fiz as dobras conforme está na imagem, tá bom? Eu vou pegar agora o meu papel cartão, estou com papel cartão preto, vou utilizar aqui a parte de trás Vou posicionar o meu molde, aproveitar as margens que estão retinhas Posicionei bem posicionadinho, vou usar o auxílio de um lápis pra fazer a marcação desse molde na folha de baixo Desse lado eu fiz todas as marcações que eu deveria ter feito, tá bom? Agora eu vou fazer do outro lado, vou espelhar esse molde, vou trazer ele pra cá Posicionar bem certinho aqui e eu continuo aqui, ó Fiz todas as marcações conforme a orientação do meu molde E agora eu vou vir com a régua pra acertar essa risca que eu fiz, tá bom? Vou começar aqui pela lateral, vou posicionar a régua certinho aqui na linha e vou cortar Então eu fiz o recorte ao redor de todo o meu molde, né? Agora eu vou fazer os vincos Posso usar a costa do estilete pra ajudar a fazer essa marcação Assim eu consigo dobrar de forma mais fácil Fiz todas as marcações, agora eu já posso dobrar esse meu molde que ele está todo vincado, ó Eu já vou poder colar essa caixinha, tá bom? Claro, pessoal, que uma vez feito o molde, a gente pode usar esse que é mais firminho do que a folha sulfite Pra poder usar de referência pra fazer os demais, tá bom? Agora eu vou colar as abinhas Ah, eu esqueci só de cortar aqui, ó Essa beiradinha Agora eu vou colar E eu estou utilizando aqui, pessoal, papel cartão com brilho, tá bom? Ele é mais firminho do que aquele papel cartão fosco Olha, e a nossa caixinha, a nossa base da caixinha já ficou pronta, tá bom? Agora vamos aqui pro ninho da nossa caixinha Eu colei a folha do ninho, que eu imprimi, num papel roxinho, tá bom, pessoal? Então eu fiz isso, peguei um papel fotográfico de 180 gramas e colei num papel de 120 Só pra ele ficar mais firminho Então, pessoal, eu fiz o refilho ao redor, cortei aqui as regiões Agora é só abrir a parte de dentro aqui do molde Olha só, pessoal, finalizei o corte e abri todas as áreas que eram necessárias abrir, olha só Eu vou deixar essas franjinhas do meu molde, tá bom? É opcional, você pode removê-las se você quiser, né? Já faz o recorte aqui ao redor do ovo, já remove aqui também Eu gosto de deixar, porque quando eu colocar o ovo, a casca do ovo na caixa, por exemplo Essas franjinhas, né? Esse excesso de papel aqui, ele vai ajudar a segurar o meu ovo aqui dentro, tá bom? Depois que eu cortei tudo, né, pessoal? A região que está tracejada, eu vou dobrar Eu fiz um ajuste nesse molde, na verdade Porque tinha algumas regiões que não estavam tracejadas Pra que vocês identificassem que deveriam dobrar E agora eu vou colar as quatro laterais aqui Vou usar a colinha de bastão, mas você pode usar qualquer cola, tá bom? Pessoal, deixa joinha nesse vídeo E já se inscreve no canal, se você não for inscrito Que esse molde, eu vou liberar esse molde pra vocês Com a arte pronta, tanto do tema vandinha como de coelhinhos Assim que esse vídeo atingir 100 likes, tá bom? Então deixa like nesse vídeo aí, se você curtiu esse conteúdo Mas eu gostaria muito do apoio de vocês Deixando um joinha nesse vídeo O molde, ele estará liberado no link da descrição, tá bom? O link já estará aí na descrição pra vocês E o molde, ele será liberado junto com a arte De forma automática, assim, que é atingir 100 joinhas, tá bom? Então eu conto com a participação de vocês Conto com o apoio de vocês, na verdade Que é muito importante, né? Porque sem vocês, nada disso aqui é possível, tá bom, pessoal? E eu já aproveito pra agradecer a todos os inscritos As pessoas que comentam, compartilham Mando mensagem nas minhas redes sociais Pessoal, agradeço imensamente E nós já chegamos à marca de mil inscritos, pessoal Aê! Agradeço imensamente vocês, viu? Olha só, pessoal, o nosso berço Ou o nosso ninho, né? Como vocês quiserem chamar Tá prontinho aqui, tá bom? Com todos os encaixes Conforme eu falei pra vocês É opcional deixar essa franjinha Essa sobra de papel, né? Que o corte, ele vai passar a ser mais rápido Se você vier aqui, só cortar o formato do ovo Só recortar o formato do tubete, né? E só recortar um círculo ou um quadrado aqui Se vocês quiserem mudar o molde, tá bom? Pra colocar um quadradinho Então é mais fácil, é mais rápido Eu gosto de deixar a franjinha, conforme eu falei pra vocês Pra ajudar a apoiar o ovo, o potinho, o tubete e tudo mais Pra eles ficarem mais firminhos, né? E vamos colocar já aqui dentro da nossa caixinha Encaixou o joinha, né? Caixinha que nós fizemos Tá pronto Vamos deixar separadinho aqui desse lado E eu colei a tampa impressa Que estava impressa em papel fotográfico 180 Porque não tinha o 230 Então eu colei no roxinho pra ele ficar mais firminho, tá bom? E vai dar super certo Mas eu recomendo papéis a partir de 230 gramas Ou façam como eu Uso o adesivo, cola em outro papel Pra ficar mais firme Que vai dar um resultado mais legal, tá bom? Agora nós vamos refilar essa Tampa de caixinha também Da mesma forma que fizemos com as demais partes do molde Ó, deixei tudo dobradinho Na tampinha Mas eu ainda não vou colar Vou colocar o visor primeiro, tá bom? Vou virar aqui na parte interna Pra colocar o visor eu vou usar dupla face Ó, colei aqui Agora duas laterais também Tudo certinho aqui, né? Agora eu vou destacar Então eu removi todas as proteções da fita dupla face Vocês podem usar acetato Pra fazer a tampinha Ou o saquinho PP Desse que é mais transparente, né? Tem um que é mais esbranquiçado O PP ele é mais transparente Vou usar o visor Pra fazer essa medida Você pode guardar tanto no visor No saquinho ou no estilete Pressiona bem o estilete Que dá certo também Ele sai também, tá bom? Então deixa eu posicionar aqui Ó, mais ou menos Eu vou deixar uma margem aqui, né? Pra pegar a largura da dupla face, né? Vou deixar uma margem boa Com o meu visor no meio Eu vou cortar as sobras do plástico Tá bom? Então aqui eu tenho duas partes Deixa eu pegar aqui Eu menos amassei Eu vou ficar com essa daqui Agora eu vou posicionar aqui na caixinha Vou posicionar bem certinho aqui Começar pela parte de baixo Vou esticar aqui Segurar esticado Eu acho que já ficou bom assim Aí pode passar a tesoura Pra fixar melhor, né? Já ficou bem esticadinho nessa tampa Depois eu vou dobrar aqui as laterais E ficar joinha, né? Agora eu vou colar essas laterais Olha só, pessoal Colamos as laterais da caixinha Ela ficou assim, bem bonitinha Agora eu vou recortar os elementos Então agora vamos para os recortes aqui, pessoal Não sei vocês Mas eu amei a série Caiu muito no gosto da galera De diversas faixas etárias Eu estou amando fazer esse tema E com certeza vai fazer sucesso Se a gente colocar no nosso portfólio de venda pra Páscoa Porque é um tema assim que está super em alta, né? Então aproveitem o momento Já façam a caixinha de vocês Façam outras estampas, né? E vai ficar super legal E pessoal, já fica o convite Pra vocês me seguirem nas redes sociais Eu tenho um grupo no Facebook Tem a minha página lá no Instagram E vocês podem também salvar os meus pins lá no Pinterest também Nessas outras redes sociais Eu posto várias fotos também, tá bom? E tem aqui no YouTube, galera Uma guia chamada Comunidade Lá também eu tenho postado fotos Sobre os temas que nós estamos trabalhando aqui no canal Então eu fico com o convite pra vocês Se quiserem acessar as fotos também Dos itens que nós desenvolvemos aqui no canal Vocês podem entrar aqui na aba Na aba, na guia Comunidade, tá bom? Podem deixar o comentário de vocês lá Também dicas, sugestões Eu estou fazendo esse kit confeiteiro No tema da Vandinha Adams, pessoal Mas se vocês estiverem com dificuldade De fazer algum tema específico Deixa aí nos comentários Vamos trocar ideia E a gente se ajuda, tá bom? Só finalizar aqui Pronto, ó E vamos colocar os elementos agora Colocar a Vandinha aqui Desse lado Eu deixei as rosinhas aqui da Vandinha, pessoal Pra encontrar com essa daqui, ó Mais ou menos, né? Pra encontrar Porque eu não queria deixar esse detalhe da rosa atrás dela Então eu coloquei junto com o vestido dela Pra dar uma encontrada aqui, ó Vamos usar minha dupla face improvisada Que é um EVA com dupla face comum, né? Vamos pôr aqui embaixo Pôr aqui, ó Na parte de baixo Destacar o outro lado Vou deixar em alto relevo Que eu acho que fica legal Aí vou colocar mais um aqui E um na mãozinha, vamos Aí já fica em alto relevo Aquele efeitinho que a gente gosta, né? Vou usar na tampa Uma fitinha assim Ou acho que esse roxinho, talvez Ou esse Ou preto mesmo, né, pessoal? Ou até mesmo o branco Eu acho que vai ficar legal Esse tom de tampa de tubete, tá bom? Vamos colocar esse mesmo E agora vai amarrar com a fitinha, ó Vamos pôr a tampinha aqui Vai ficar bem bonito, né, pessoal? Aí esses textos também, pessoal Que tá escrito na tag Aqui em cima pode ser o nominho da criança Vai ficar super legal Pode ser um cordão Ao invés da fita Vai ficar muito massa também, tá bom, pessoal? E assim vai ficar, ó Bem bonitinho, né? Olha que belezinha que ficou fechadinho Olha os detalhes aqui, né? Que eu deixei pegar um pouco na lateral Aqui tem o nome da escola Nossa caixinha tá pronta, né, pessoal? Ficou bem bonitinha Eu gostei bastante desse modelinho Vamos abrir ela E vamos falar sobre as medidas Que é o que tá faltando Começando a falar do potinho O potinho é esse Pique 110, 110ml, né? E contém 10 unidades Por que que eu troquei a bisnaguinha pelo potinho? Que é mais barato A bisnaguinha eu fui contar preço Ela tá 22 reais 10 unidades, tá bom? Esse potinho com 10 unidades Eu paguei 9,99 Pra ser mais precisa, né? Paguei 10 reais Então saiu super Um preço super legal Por isso que eu optei pelo potinho 110ml, tá bom? Pra substituir a bisnaguinha Agora, se você não quer usar a embalagem Use o saquinho de confeitar Posicione ele aqui Que vai ficar bonitinho também Tá bom? Vai dar pra acomodar ele Eu não preciso deixar ele esticado Porque senão eu preciso de uma caixa maior Posso deixar ele posicionado aqui De uma forma com o bico pro lado, né? Ah, pessoal Faltou aqui a colherzinha também Colherzinha de plástico Não precisa ser necessariamente A de plástico não Pode ser a outra mesmo De aço, né? De inox Não sei Vai ficar legal Vai ficar joinha Vai servir aqui também O Betinho é o mini Ele tem no total 8cm É aquele pequenininho mesmo A casquinha do ovo Eu indico pra vocês Essa daqui Essa forma Ela é de 250g Eu cortei ela aqui Só pra fazer uma ilustração Então vai ficar bem Acomodar essa casquinha aqui De 250g Vai servir numa boa aqui Tá bom? Então esse é o limite da caixinha 250g A casca do ovo aqui, né? A meia casca Entre 100g e 250g É uma medida legal Tá bom? Vamos fechar Novamente Vamos ver a medida Que ficou essa caixinha No total E a nossa caixinha No total Ela ficou com 19,5cm Por 14,6cm De altura Uma caixinha bem chuta Um tamanho bem chuto Por isso que a acomodação Das embalagens aqui dentro Está assim, tá bom? Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Qualquer tema que vocês quiserem Deixem nos comentários Que a gente pode se ajudar, né? Deixa joinha nesse vídeo Pra gente atingir A nossa meta de 100 joinhas Pra liberar a arte Dessa caixinha E também eu tenho aqui A caixinha do coelhinho Essa caixinha de coelhinho Nós desenvolvemos No episódio passado Vou deixar o link Na descrição E no card Pra vocês acompanharem Como que eu fiz A estampa dessa caixinha Da mesma forma Que eu fiz nessa Vocês podem fazer Com outros personagens, tá bom? Eu fiz essa versão Verdinha E essa rosinha aqui, ó Todas elas ficaram Bem bonitinhas E são do mesmo tamanho, tá bom? Mesmo tamanhinho Todas elas Essa daqui Eu desenvolvi junto com vocês No Canva, tá bom? Se vocês quiserem Que desenvolva arte Em outros aplicativos Ou programas Deixa nos comentários Também que eu faço isso Então ficou bem bonitinha Essas duas caixinhas E aqui A montagem da caixinha Da Vandinha Tá bom, pessoal? Já se inscreve no canal Se não for inscrito E até o próximo episódio De Páscoa Beijo, valeu galera Tchau, tchau